Já faz um tempo que a gente não se tromba Amigo, vou falar como a minha vida anda Nesse tempo que a gente ficou desligado Muita coisa ficou embaçado Lembra aquela mina que era firmeza, foi embora Me deixou na tristeza, irmão, minha vida mudou Aquela mina firmeza me deixou Aquela coisa e tal, beleza natural E eu ainda pago um pau Não aparece, nem me telefona, sei lá Por onde é que ela anda Vivo sem ela, sangue bom é muita treta Por isso eu tô assim, aqui, nessa tristeza Beleza rara, um bom da natureza Aquela mina é firmeza Vou com os camarada no rolê Só falo dela, todo mundo ouve, todo mundo vê Me torna até um mano chato Eu sei, tem gente que até tira um barato Mas ninguém sabe qual que é o meu esquema com ela Que me deu o abrigo e eu me levantei na favela Eu agradeço a Deus que ela apareceu Quando eu tava na pior e tudo se resolveu Minha de responsa não tem tempo ruim É pra qualquer situação, ela é assim Não atrapalha na minha escorreria Sabe viver no dia a dia Aí amigo, eu preciso de alguém pra desabafar Tenho muito ainda pra falar Minha pequena mulher, ela é o dom da natureza Aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me conte o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora, não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Aqui na minha goma, aqui na minha quebrada Sempre cola uma pá de camarada Sempre me pergunto onde é que ela está Não sei nem o que falar Chegava em casa cansado, do meus adianto Ela vinha, me abraçava, o rango tava pronto Agora é diferente, tá tudo mudado aqui sem ela Tô me sentindo largado Vem que o rango tá na mesa, servia a janta Abria uma cerveja, descansava um pouco Me jogava pra cama Ela vinha, me abraçava Me amava Amigo, agradeço por você me escutar Tava mesmo precisando desabafar Tudo que falo é certeza Amigo, aquela mina é firmeza Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me contem o seu problema Me contem o seu problema Me contem o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora Não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Preciso dar um rolê, tomar uma cerveja, esfriar minha cabeça Preciso ligar os mano na favela Quem sabe alguém, quem sabe alguém viu ela Tô sentindo falta em minha cama Fazer amor com ela Dizendo que me amava, tô sentindo falta de carinho Se não for o dela é melhor ficar sozinho O dia passa, a noite vem Tá embaçado, tô precisando de alguém Preciso ver minha princesa Não quero mais viver nessa tristeza Amigo, eu preciso encontrar Saber onde ela anda, saber onde ela tá Mulher de responsa, um dom da natureza Mas aquela mina é feliz Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me contem o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora Não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me contem o seu problema, eu quero estar por perto Me contem o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora Não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me contem o seu problema, eu quero estar por perto Amigo, eu estou aqui de braços abertos Amigo, eu estou aqui de braços abertos Me contem o seu problema, eu quero estar por perto Fiquei sabendo que ela foi embora Não voltou mais Mas quem sabe ela se arrependa e volte atrás Amigo, eu estou aqui de braços abertos Amigo, eu estou aqui de braços São três da madrugada Estou aqui, na insônia, pensando nela É como se não controlasse, minha vontade era de sair correndo agora Agora é o encontro dela Com quem ela está, quem ela quer O que eu queria é ela tê-la de novo Se ver ela tê-la de novo, eu vou ficar Estou afim Estou aqui, na insônia, pensando nela Madrugada, minha companheira, minha companheira fiel nessa insônia Escutando as canções do rei flutuando nessa paixão Entre umas e outras me vejo com ela nas canções que dizem Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela É madrugada, não aguento mais sozinho Eu quero ela pra receber o meu carinho Beijar na boca, sentir vontade de tirar a roupa Carinciando, deixando ela louca Noite é fria, mas se ela vem Ia me aquecer, ia me sentir tão bem Eu ia só ter tempo pra nós dois Se alguém me espera, fica pra depois Vem, fecha a porta, apaga a luz Tira a roupa, vem, me seduz É só um pensamento, mas quem dera Se eu tivesse assim com ela Vem, me vê na madrugada que eu tô disposto Vem, você é seu complemento, fazer seu gosto Vem, pra dar sua vontade e se agarre em mim Vem, pra me amar e depois sorrir Vou carinhar o seu cabelo, beijar seu rosto Lamber seu corpo, sentir seu gosto Deixar você num clima excitante Cavalando, suada, ofegante Sentir seu coração acelerando Você se torce, fica me apertando E é tão bom que nem dá tempo pra dizer Sua voz aumenta, chegou pra escrever Fiquei pouco tempo com ela Foi só um momento Mas ela não sai do meu pensamento Eu sei que é bom E vai ser bom Se ver ela de novo eu vou ficar Estou a fim Eu tava aquela noite tão carente E ela veio de repente Eu tava precisando de amor E ainda bem que ela chegou Eu tava precisando de uma cura Tipo ela Uma loucura Alguém que me pudesse oferecer A noite inteira de prazer Então a gente se entendeu Ela queria Me entorpeceu A gente então caiu no mundo Depois pra cama E ali foi tudo Eu pude minha sede saciar Daquele jeito Na preliminar E a todo instante Ela gemia Eu não esqueço aquele dia E agora que morrendo de vontade Desejo ela E ela nem sabe E agora tô aqui nesse tormento E ela não sai do meu pensamento Fiquei pouco tempo com ela Foi só um momento Mas ela não sai do meu pensamento Não Não Eu sei que é bom E vai ser bom Se ver ela de novo Eu vou ficar Estou a fim A noite não passa A insônia me incomoda Eu vou ligar Eu vou ligar pra ela Eu sei que é bom Eu sei que é bom E vai ser bom E vai ser bom Se ver ela de novo Eu vou ficar Eu vou ficar O número que você ligou Não atende no momento E não possui caixa postal Fiquei pouco tempo com ela Foi só um momento Mas ela não sai do meu pensamento E vai ser bom Eu vou ficar E vai ser bom E vai ser bom Eu vacilei e pedi pra dar um tempo Eu brinquei com o seu sentimento Eu brinquei com o seu sentimento Eu quero com você Eu quero com você Hey baby Eu saí Fui por aí Mas nada me fez bem Baby E pra falar bem a verdade Eu senti muita saudade Mas fingi estar bem Oh, muito bem Sem te estar perdendo tempo Escutei meu sentimento Por isso voltei Eu Voltei Preciso Eu quero Com você Hey baby Preciso Eu quero Eu quero Com você Hey baby Agora já é tarde Encontrei alguém que sabe Me amar também Hey baby Eu esperei você todo esse tempo Não tirei você do pensamento Não desandei Te esperei Agora tudo é passado Hoje tenho ao meu lado O amor de outro alguém Não dá mais Meu bem Melhor assim Sei que é ruim Mas não te esquecerei Oh, não Eu vacilei Pedir pra dar um tempo Eu brinquei com o seu sentimento Baby Eu errei Baby Eu sei Preciso ver você pedir perdão Eu machuquei demais seu coração Eu pisei Oh E voltei Eu preciso Passando já passou o tempo Agora é só lamento A vida mudou Ela mudou seu pensamento Tanto tempo fora Ela desacreditou Seu sentimento agora é por outro amor Passando a gente vive só Exclusivamente Pensando só na gente Mas mulher é diferente Ela se entrega O amor é verdadeiro Não é como a gente que vacila o tempo inteiro Seu mundo é sua vida Sua vida é você Ela só quer isso, parceiro Pode crer Ninguém aguenta tanto tempo Tanta espera Chegou uma hora Tudo acaba Já era Agora já é tarde Parceiro Fazer o que? A vida é assim mesmo É pra você ver Se ela tá em outra Se é o que ela diz Então parceiro deixa ela ser Eu preciso Eu quero Com você Ei, baby Eu preciso Eu quero Com você Ei, baby Ei, 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 ei Ei, 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 ei Eu vacilei Pedir pra dar um tempo Eu brinquei com o seu sentimento Baby, eu errei Oh E voltei Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Baby Baby Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Baby Estou aqui, irmão, imaginando aquele tempo que eu tava precisando de uma força e todo mundo vazou Eu liguei pra ela Eu liguei pra ela E foi quem me ajudou Aqueles maluco que diziam ser amigo Deram brecha com brecha comigo Um tempo no veneno eu passei Mas com ela me recuperei Eu de ruim Eu de ruim a pior Ninguém Ninguém tinha dó Me levantei na favela E hoje fiz Essa canção pra ela Me levantei na favela Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Sem ela Me levantei na favela Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Ah Baby Os homens na bota Querendo o acerto Perguntando de mim Fazendo um cerco Fiquei um tempo afastado do rap Escondido, fudido Sendo perseguido A minha vida, a minha alegria É o calor humano da periferia Sem um contato com o cidadão É embaçado Um dia ela me chamou Pra morar na favela com ela E me ajudou Pra Deus eu rezo E sempre agradeço Tô firmão E eu reconheço Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela Me levantei na favela Com ela Não sei mais viver sem ela Sem ela A vida ladrão é embaçado Eu tava triste Mas hoje tô recuperado Pra mim nada tinha sentido Eu me sentia sozinho Me sentia perdido Aquele dia conheci Ela Na favela Fiquei afim Encontrei a razão Fui na dela Tô firmão Saí do veneno Fui pra favela Fui me levantando aos poucos com ela E agora do fundo do meu coração Fiz pra ela Fiz pra ela Fiz pra ela Essa canção Fiz pra ela Fiz pra ela Essa canção Ali Me levantei na favela Fiz pra até a hora Me levantei na favela ığım Com ela Me levantei Me levantei na favela Com ela Hoje eu não vivo não Sem ela Sem ela Me levantei Me levantei na favela Hoje eu não vivo não Não vivo não sem ela Não vivo sem ela Me levantei Me levantei na favela Hoje eu não vivo não Não vivo não Não vivo sem ela Não vivo sem ela Não vivo sem ela Me levantei Me levantei Me levantei na favela Eu resolvi mudar Eu preciso de você Eu e ela Ainda há tempo pra gente viver A noite rolou fazendo a meta Era tudo lindo Eu e ela Eu e ela Era diferente Nosso amor Mas alguém apareceu Mas alguém apareceu Tirou ela de mim Me deixou Me deixou assim Me deixou assim Pra viver Pra viver Sem ela Sem ela Eu vou sofrer Oh, baby Oh, baby Yeah, yeah Será que ela ainda me ama? Eu queria saber Por que nem me telefona Baby Baby Não posso viver Não posso viver Não posso viver Sem você Não posso viver Ela se foi Tente esquecer Não fique assim Volte a viver O mal que ela fez Você vai ver Um dia ela vai Se arrepender Procure encontrar Um amor de verdade Procure encontrar Sua felicidade Não pense nela Tente esquecer Pense um pouco em você Senta aqui Vamos conversar Preciso falar Com você Eu errei Eu sei te magoei Mas ainda amo você Yeah Eu andei pisando Na bola Mas agora Mas agora Resolvi mudar Resolvi mudar E se você me perdoar Prometo Prometo te amar A vida inteira E pra você Não sofrer Vou te querer Vou te querer Minha companheira Ei, baby Ei, baby Ei, baby Vem, porque Não há ninguém Que assim me ame Que me faz tão bem Meu bem Não há mais tempo A perder Baby, eu preciso Ficar com você Eu quero estar com você Assim, juntinho Fazendo amor Te fazendo carinho Beijar seu corpo inteiro E te mostrar Que eu resolvi mudar Eu preciso de você Eu preciso de você Eu te amo, baby Vem, se aproxima Me abraça Me beija Eu quero fazer tudo o que você deseja Recuperar o nosso tempo perdido Eu quero ser o seu homem E não o seu amigo Eu andava perdido Sem razão para viver Ficava com outra Pensando em você Te desejo, princesa E te chamo Porque eu ainda te amo Vou te chamar pra dançar Prometo só te amar E a noite rolou Fazendo amor E ela ficou Baby, eu amo você Eu amo você Eu amo você Yeah, yeah, yeah A noite vem, eu sei Vem a saudade Pra distrair Vou dar um rolê Nas ruas da cidade Escuto um som Fico imaginando O que será que você tá pensando? Eu dei mancada Princesa, eu entendi Eu vacilei Mas agora decidi O amor que tenho é pra você Princesa, ainda há tempo Pra gente viver Baby Não posso viver Não posso viver Não posso viver Sem você Não posso viver Onde andei Eu não senti prazer Só fiquei pensando em você Mas agora Baby Eu resolvi mudar Eu prometo Meu bem-querê Não posso viver Não posso viver Não posso viver Sem você Baby Eu não posso viver 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 Oh, 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 oh Quero te dizer Que essa canção eu fiz pra você menina Que me acolheu Quando o mundo me esqueceu Quando era meu fim Você veio aqui Você me apareceu Carinhosa me envolveu Você faz tão bem pra mim Enfim Você é tudo Meu amor É meu mundo Menina Você tão carinhosa Tão singela Você tão diferente Tão sincera Esse amor me faz bem Meu coração Comigo e agora Seguro Fora do escuro Vivendo Todo mundo Todo mundo me esqueceu Quando era meu fim Você veio aqui Você veio aqui Você me apareceu Carinhosa Carinhosa me envolveu Você faz tão bem pra mim Enfim Você é tudo Meu amor Meu amor Eu 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 Aqui nas ruas da periferia, meu bem, bem que eu queria Te encontrar, te enrolo, oh baby O dia passa, a noite vem, eu sinto falta de você, meu bem Já faz um tempo que a gente não se vê Falta que este amor um dia dá certo Pois eu estou certo, que quero você Quero ter você a todo momento Ainda quero você, pra gente viver Tô aqui na goma de um mano do Guetu Curtindo um som de preto e pensando em você Você bem sabe que não há ninguém Que assim me ama e que me faz tão bem Meu bem, não quero ficar sem você, ficar sem você Falta que este amor um dia dá certo Pois eu estou certo, que quero você Quero ter você a todo momento A todo momento eu quero Ainda há tempo pra gente viver Aqui nas ruas da periferia Meu bem, bem, bem que eu queria Te encontrar de novo, oh baby O dia passa e a noite vem Eu sinto falta de você, meu bem Já faz um tempo que a gente não se vê Falta que este amor um dia dá certo Um dia dá certo, amor Pois eu estou certo, que quero você Que quero você Quero ter você a todo momento Ainda há tempo pra gente viver A noite vem, eu sei, vem a saudade Pra distrair vou dar um rolê nas ruas da cidade Escuto um som, fico imaginando O que será que você tá pensando Eu dei mancada, princesa eu entendi Eu vacilei, eu vacilei, mas agora decidi O amor que tenho é pra você Princesa ainda há tempo pra gente viver Falta que este amor um dia dá certo Falta que este amor Pois eu estou certo, que quero você Quero ter você a todo momento A todo momento Ainda há tempo Ainda há tempo pra gente viver Falta que este amor um dia dá certo Um dia dá certo Pois eu estou certo, que quero você Quero ter você a todo momento A todo momento A todo momento Ainda há tempo pra gente viver Não, 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 não A todo momento Ainda há tempo Tchau, tchau. 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 Será que ela ainda me ama? Eu queria saber, porque nem me telefona. Será que ela ainda me ama? Eu queria saber, porque nem me telefona. Não posso viver, não posso viver sem você. Baby, pense em mim. Baby... Não posso viver, não posso viver sem você. Baby... Não posso viver, não posso viver sem você. Baby, pense em mim. Baby... Não posso viver, não posso viver sem você. Baby... Baby... Não posso viver sem você. 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 Não sei pra onde foi, ninguém mais te viu. Aonde é que esteve? Fala pra mim. Vamos conversar um pouco, senta aqui. Passei todo esse tempo sentindo a sua falta. Morrendo de saudade, você sabe. Passei por várias noites. Morrendo de desejo, sentindo a falta daquele nosso beijo. Eu beijava o seu corpo, ficava te alisando. E cada vez mais o meu desejo ia aumentando. Agora que você voltou, quero te pedir. Não vá agora, fique um pouco mais aqui. Eu tava mesmo precisando de alguém. E é só com você que eu me sinto bem. Você não sabe, mas nada mudou. Eu continuo sentindo aquele mesmo amor. Cheio de manias, cheio de vontade. Te amando noite e dia, como você sabe. Vem se aproxima, me abraça, me beija. Eu quero fazer tudo o que você deseja. Recuperar o nosso tempo perdido. Eu quero ser o seu homem e não o seu amigo. Eu andava perdido, sem razão para viver. Ficava com outra, pensando em você. Te desejo princesa e te chamo. Porque eu ainda te amo. Vou te chamar pra dançar. Prometo só te amar. E a noite rolou. Fazendo amor. E ela ficou. E eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Um pouco desse amor que eu sinto por você. Vou te chamar pra dançar. Prometo só te amar. Prometo só te amar. E a noite rolou. Fazendo amor. Fazendo amor. E ela ficou. E a noite rolou. 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 Vou fazer tudo o que você deseja, recuperar o nosso tempo perdido Eu quero ser o seu homem e não o seu amigo, eu andava perdido Sem razão para viver, ficava com outra, pensando em você Te desejo princesa e te chamo, porque eu ainda te amo Vou te chamar pra dançar, prometo só te amar E a noite rolou, fazendo um amor, e ela ficou Baby, eu amo você Eu amo você Eu amo você Baby, eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Música Eu já não sei perder, ele sem você Que eu amo dizer, ele sem você Não devo continuar, vivendo desse jeito Sei que não resistirão por muito tempo em meu pinto A dor que me traz, lembranças de você Eu choro tanto e a vontade é tão grande de te ver Por que será que você foi e me deixou sozinho, triste e abandonado Meus olhos sentindo essa vontade de te ver Sentir o seu carinho, te pedir, te implorar Que não me deixe sozinho, pois procurei te esquecer Mas sei que não tem jeito, é tão grande esse amor E ele vive no meu peito, me destruindo aos poucos E vejam como estou, morrendo lentamente E entregado a esse amor Música Você deve achar que o que sinto é loucura, não entendo Porque tanto esse amor te procura Deve achar que sou louco, mas um iludido Pela mulher sentindo amor, que não é correspondido Devem vir de tudo isso, que sinto agora Mas peço que você me escute, volte e não vá embora As pessoas eu pergunto, o que devo fazer? Eles me dizem que te amo, não posso te esquecer Baby eu já não sei te ver, eles sem vocês Quero amor te ver, eles sem vocês Baby eu já não sei te ver, eles sem vocês Quero amor te ver, eles sem vocês Não devo mais continuar, vivendo desse jeito Sei que não resistirei por muito tempo Em meu peito, a dor que me traz Lembranças de você, eu choro tanto E a vontade é tão grande de te ver Por que será que você foi E me deixou sozinho, triste e desiludido Meus olhos sentindo essa vontade de te ver Sentir o seu carinho, te pedir, te implorar Que não me deixe sozinho Pois procurei de esquecer Mas sei que não tem jeito É tão grande esse amor E ele vive no meu peito Me destruindo aos poucos E vejam como estou Morrendo lentamente Entregado a esse amor Você deve achar Que o que sinto é loucura Não entende por que tanto esse amor Te procura Deve achar que sou louco Mais um iludido Pela mulher Sentindo amor Que não é correspondido Deve rir de tudo isso Que sinto agora Mas peço que você me escute Volte e não vá embora As pessoas eu pergunto O que devo fazer? Eles me dizem Se te amo Eu não posso te esquecer Meio eu já não sei perder Meio sem você Meio amor te ver Baby sem você Baby eu já não sei perder Baby sem você Que amor te tem Baby sem você Baby sem você O que é isso?